Gente, eu resolvi que eu quero passar lá na TJ Maxx, então se você quiser se divertir um pouco nas lojas americanas, fica aí, amor. Esse aqui é o meu lugar preferido, pra vir me gastar tempo quando eu não tenho nada a fazer, como se eu não tivesse tempo livre. Pra você que gosta de bolsas da Kipling, essa daqui está a 28 dólares, tá? É uma assim, ó. Como assim. Gente, tem 580 mil coisas nessa loja, é pra enlouquecer, dá uma olhada, hein? Olha aqui, gente, que bonitinho, be happy, tem várias coisas pra decoração, essa parte é de decoração. Gente, olha eu aqui, olha que legal esse negócio, você abre aqui, ó, pra você guardar todas as suas bijuterias, amor, tudinho, 121, aqui a parte todinha de móveis, e aqui começam as coisas das meninas e dos gatinhos também. Gente, olha quanta caminha de cachorro que tem aqui, de todos os tamanhos que você precisar, é imenso. Gente, estou mortésima com esse negócio, olha isso que legal, aí você abre aqui, ó, põe as bijuterias, gente, olha esse negócio de fazer pipoca no micro-ondas, é sério, hein? Acho que você põe a pipoca aqui e põe no micro-ondas, será que presta? Eu quero dar umas dicas pra vocês e eu tô preparando isso pra fazer lá na minha cozinha, tá? Então aguardem, em breve, no YouTube. Gente, eu não tenho maturidade pra essas coisas aqui, nenhuma maturidade pra isso, vou comprar esse daqui e fazer um brigadeiro quando eu chegar, por favor. Gente, deixa eu dar uma dica pra você que gosta de café, chocolate quente, olha esses negócios aqui que vendem aqui na Marshalls, tem de vários sabores. Esse aqui vai no Starbucks, ó, eu não sei se é esse que eles usam, mas com certeza isso daqui faz a diferença no seu café e no seu chocolate, eu amo esse daqui. E o melhor de tudo, ó, é zero tudo, zero gordura, zero carboidrato, zero sódio, não tem nada aqui dentro, Zé, isso tudo mentira. Aqui é uma pipoca de caramelo clandestino pra você. Não sei o que eles querem dizer com clandestino, de verdade. Tá querendo essa rosa do Himalaia? Pode comprar essa aqui pra revender, ó, 20 dólares isso aqui, aí tu faz uns montinhos e vende por 5 cada. Olha a quantidade de azeite, gente, que tem aqui. É azeite que não acaba mais. E o sal. E olha o que eu achei, tons originais, 30 dólares. Tem vários tipos, tem assim, tem marrom, gente, ó, Havaianas, 8 dólares. Se você quiser, 8 dólares uma Havaiana. É assim que funciona aqui. Continua aqui, gente, continua aqui. Agora eu vou olhar os shampoos e mostrar pra vocês. Olha lá, esse daqui é super famoso, super conhecido. Tá 20 dólares esse potão. Esse daqui tá 8. Olha lá, imensidão das coisas. Dá uma olhadinha nesse aqui, que bacana. Oi, gente, saí de lá, tô no carro pra carregar o celular. Eu fui na Uta só devolver umas sombras, aquelas que eu mostrei pra vocês. Eu gostei assim, mas é que... Eu gostei das sombras, mas eu não amei, entendeu? Então, achei que eu não precisava ficar com elas por ficar. Gente, tá aqui o sorteio. Então, eu vou encerrar pra ver o que acontece, tá? Foram 857 pessoas participando. Vai! Tá lá. Ô, meu Deus do céu! O que que acontece agora? O que que eu faço? O que que é isso? Quem será a pessoa sorteada? Eu não sei. Calma que é agora. É novo pra mim isso, gente. Vamos lá. Agora que eu vou sortear. Gente, que doideira, né? Tá sorteando, tá? Daqui a pouco eu volto com o resultado. Gente, já tenho o resultado. Já conferi. A pessoa me segue o perfil. Indicou três pessoas também. Tá? Agora eu vou divulgar pra vocês. Gente, então tá aqui, ó. A pessoa que ganhou. soarespa__ Essa pessoa ganhou. Tá tudo certinho. Parabéns! Se você não ganhou, continua seguindo o meu perfil do Instagram, porque eu vou fazer outro sorteio. Vou separar mais coisas pra lançar mais um sorteio. Porque eu agora me animei, né?